O Antunes te ama, Thelma. Ele e a Mirtz são só amigos. Vou contar outra, vai, Zo, que nessa eu não acho mais graça. Quer saber de uma coisa? Perdi a vontade até de tomar café. Ele que fique lá com as amiguinhas dele. Eu juro por tudo que é sagrado. Que eu não tenho nada com a Mirtz. Que eu amo a Thelma de todo meu coração. Mas ela é turroma, teimosa. Não quer nem me ouvir. Professor, eu costumo pensar que para as mulheres os homens são sempre culpados, mesmo provando inocência. Você vem comigo, mãe? Não, meu filho. Eu vou ficar para ajudar a Lívia a despachar as crianças. Professor, infelizmente eu não tenho remédio para coração partido. Mas se o senhor quiser dar uma passagem no posto médico para desabafar, boa sorte. O que eu faço com a Thelma, Nadir? Professor, perguntou para a pessoa errada. Porque a minha vida amorosa sempre foi um desastre. Olha lá o safado. Já está dando em cima da Nadir. Eu vou ficar longe do Antunes, senão você me mata de ciúmes. Mas que gênio terrível, Thelma. Tchau. Os crianças vão se servindo. Oi, Thelma. Tchau, Thelma. Bom dia, meus queridos. Eu preciso ter uma conversinha com a avó de vocês. Oi. Estou nervosa. O Renato sumiu. A caminha dele está arrumada. Eu acho que ele fugiu de novo. Não sumiu coisa nenhuma. Dormiu comigo. Está lá no meu quarto. Ai, mãe. Que alívio. Você podia ter avisado, né? Desculpe. Filho de pé te avisado, sim. Ai. Mas você sabe o que é? É que agora em cada noite um dos meus netos dorme comigo na cama. É uma brincadeirinha que eu estou fazendo para um adulto aí, um senhor que precisa receber uns castigos. Sei. Sei. Você está estragando os meus filhos. Isso sim. Vou tratar de acordar aquele dorminhoco agora, dona Azul. Boa foi feita para isso, minha filha. Para estragar netos. É. Sei. Sei. Oh, meus amores. O que é que vocês querem? Quer que é com geleia, milkshake? A vó Azul manda fazer. Milkshake. Milkshake. E você? Milkshake também. Também. Hum. Ai. Então o Furão está acordado. Você quase me matou de susto, seu pestinha. Olha só. Tem uma foto minha aqui. Amor, não é possível. A gente nunca... Nossa. Peço com você mesmo. Aliás, é a sua cara. Se não fosse uma foto tão antiga... Quem será essa criança da foto? Que estranho. A vó Azul é minha. Ela é minha avó há muito mais tempo do que a sua namorada. Sim, mas eu preciso dela mais do que você. Porque você tem sua família. Tem seus irmãos. Tem seus amigos. Eu só tenho ela. E o Bartô, seu filho, hein? A Bartô não conta. A Bartô já está grande. Tem a vida dele. E depois é uma companhia desagradável. Porque Bartô come demais, ronca, não toma banho. Olha, a zoinha é minha e está acabada. A vó Azul é minha. Atenção, crianças. Vamos fazer o seguinte. Segunda, quarta e sexta eu fico com o Juninho. Terça, quintas e sábados eu fico com o Galileu. E o domingo? Domingo? Eu descanso de vocês dois. Tá bom assim? Pra mim tudo bem. É, pra mim também. Então, dêem as mãos e nada de briga. Mãe, quem é esse menino lindo aqui da foto? Deixa eu ouvir, peraí. Mas, Olivia, você está mais esquecida do que eu? Essa é a fotografia do Beto. Ele sempre foi tão bonito. O Beto? Mas, o que você vê de diferente nessa foto do Beto? Ai, mãe, você não está vendo? O Renato é a cara dele, olha bem. Cara, mas peraí, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Não, peraí, gente. O menino da foto é amarelo. O Renato não é amarelo. A foto está amarela, Galileu. É a cara do Renato, sim. Olha bem, mãe. É, eu também acho. Dá aqui essa foto, vó. O Renato, ele não tem nada a ver com o papai. Olha bem, olha direitinho. Engraçado, agora nem eu estou achando. Nem eu, peraí. É, até aqui a gente está bem diferente. Que estranho.